Então a igreja vai levantar a voz e vai invitar ao Senhor! Na última hora você só vai dar o rei! A igreja vai levantar a voz e vai invitar ao Senhor! A igreja vai levantar a voz e vai invitar ao Senhor! A igreja vai levantar a voz e vai invitar ao Senhor! A igreja vai levantar a voz e vai invitar ao Senhor! A igreja vai levantar a voz e vai invitar ao Senhor! A igreja vai levantar a voz e vai invitar ao Senhor! A igreja vai levantar a voz e vai invitar ao Senhor! A igreja vai levantar a voz e vai invitar ao Senhor! A igreja vai levantar a voz e vai invitar ao Senhor! A igreja vai levantar a voz e vai invitar ao Senhor! A fé que quer me dançar 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 A CIDADE NO BRASIL Amém.